Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E esse vídeo é um vídeo um pouco diferente, porque eu vou reagir ao papo que Jadson e Fernandinho tiveram sobre carreira, sobre atlético e sobre tudo mais. O link tá aqui na descrição, é um papo que tá lá no Facebook. É um papo muito legal de dois personagens que voltam a estar presentes no dia a dia do atleticano. O Jadson já vestiu a camisa do atlético e existe toda a expectativa pro Fernandinho voltar a usar a camisa do atlético. Então fica aí que a gente vai ver como foi esse papo e tudo mais. Eu não posso mostrar as imagens por questões de direito, mas aqui a gente vai ter o áudio e eu vou paralisando, sempre pontuando algumas questões que eu achar mais importantes. Oferecimento certo ao... O Jadson respondeu aqui que o título mais importante da carreira dele é a Copa UEFA. E o Jadson respondeu a Copa UEFA também pro Fernandinho. Mas o Fernandinho respondeu pra gente que o título mais importante... Só lembrando que Jadson e Fernandinho jogaram no Shakhtar juntos. Então eles, além do atlético, tiveram uma passagem de o Jota lá no Shakhtar. E foram campeões europeus da Copa da UEFA e tudo mais. O texto da carreira dele são todos. Com três exclamações. E elogiando também a iniciativa do Atlético de produzir coisas. conteúdos especiais, né? Além dos bastidores de sempre e tal. Fazer um papo desse é muito maneiro. Ticano, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um quadro aqui no Facebook do Atlético Paranaense. Estamos estreando o programa Tabelinha. Onde a gente vai pegar aí craques da bola, craques do futebol. Vou adiantar um pouco. E aí, como você tá tranquilo? Vou adiantar um pouco aqui. É basicamente Jadson e Fernandinho conversando. Vou adiantar só pra não ficar o vídeo mais longo do mundo. Eu vou explicar rapidamente aqui pra quem nos assiste como é que vai funcionar a dinâmica. Então, nós do Atlético Paranaense, separamos 15 perguntas... Caralho! 15 perguntas. Pergunta número 1. Em que ano vocês se conheceram? Em que ano vocês se conheceram? Estou te curtindo a enrolação, porra? Você acha que o Jadson respondeu ano 2000? É isso? Eu acho. Maravilha. Agora eu vou fazer a pergunta pro Jadson. O que você acha que o Fernandinho respondeu? Eu acho que foi em 2003. Maravilha, maravilha. Olha só que legal. Primeira pergunta e ninguém acertou. Começou a ver se pegando o pé direito. Mas deixa eu te explicar o porquê. Vou te explicar o porquê agora. Eu te explico o porquê. Porque a gente saiu da base do SPC. A gente treinou lá e... Pô, eu não sabia que a gente fizeram base juntos, não. Então, a gente fizeram base juntos. Jogaram no Atlético juntos. E jogaram no Shakhtar juntos. Então, uma relação puta que pariu. Eu peguei uma época que o Fernandinho era um pouco mais novo que eu. Então, eu estava no Atlético Paranaense aqui na base. E quando eu voltei pro PSTC lá, pra fazer uns treinamentos lá, o Fernandinho veio pro Atlético. Então, mas quando eu voltei pro Atlético, a gente acabou tendo uma proximidade maior. Maneira essa história. Nessa vida, você não. Só que a gente teve mais proximidade quando a gente... Começou junto aqui no 2003, aqui no profissional. Não sabia disso, não. Sensacional. A base também do Atlético. Eu vou contar pra quem nos assiste qual foi a resposta, então, dos dois. O Jackson respondeu pra gente que vocês se conheceram em 2002. E o Fernandinho colocou aqui que vocês conheceram no ano de 2000. ainda no Brasil ainda no PSTC. Então, veja só. Tô aqui com o registro, nenhum dos dois aceitou. Naquele fim. E trozalé total. Bora lá pra pergunta, então, de número dois. Jackson, quando você faz aniversário? 35. Isso aqui eu vou pular. Isso aqui eu vou pular. Por isso que eu tenho diferença, rapaz. Isso aqui... Prato de maio. Prato de maio. Isso aqui eu vou pular, porra. Foda isso, ninguém sabe. Turvinho, deixa... Nem pra você imaginar. Eu coloquei apelidos em todos os... Jackson. Apelido do Jackson. Apelido é maneiro. Apelido é maneiro e sabido. Turbo. Turvinho. Beleza. Turvinho. Deixa eu anotar aqui. Vocês sabiam disso? Que... Esse apelido é do Jackson? Turvinho. E agora vamos pro Jackson. Jackson, não faz isso, meu bebê. Não faz isso, meu bebê. Jackson, qual é o apelido do Fernandinho? Fernandinho nunca teve apelido. Você foi Fernandinho. Pra mim foi Fernandinho. Porra, Fernandinho já é um apelido, né? Fernando Fernandinho. Coloquei apelidos em todos os caras, mas no Fernandinho não consegui colocar, cara. Entendido? É por todos os caras... Porque eu te ajudava a colocar nos outros. Esses dois são muito revendo. Eu zoava todo mundo, mas o Fernandinho não... Olha, falava... Eu tentei colocar apelido nele, mas não consegui, cara. Deve ver jeito, não. Eu vou cair na vida. O Fernandinho não tem apelido? Não deu sério. Comenta aí um apelido bom pro Fernandinho. O Fernandinho colocou turma ou turvinho. Fernandinho, o apelido que o Jadson respondeu pra gente aqui foi Magic Jadson. Então, você errou e, Jadson, você chamou que o Fernandinho não tem apelido, né? E ele colocou, de fato, aqui, ó, Fernandinho ou Buiú. Só que Buiú é somente para amigos do antigo bairro do Fernandinho. Então... Eu conheci o Fernandinho por Fernandinho, né? Não tenho como saber. Tá bom, matou aqui o apelido. Ele tá falando pra gente número 4. Dez perguntas de 2 a 2. Vamos pra pergunta de número 4. Vou começar com o Fernandinho. Fernandinho, qual foi a primeira partida que vocês jogaram juntos? Essa é maneira também, hein? Vamos ver se os caras se... É, no profissional do Atlético? E vocês jogaram juntos? Rapaz... Não, no profissional, né? Porra, os caras não vão saber, não, hein? Em 2003... Os caras não vão saber, hein? Alguma... Qual partida eu não lembro. Jadson, vamos lá. Pergunta pra você. Qual foi a primeira partida que jogaram juntos? O que você acha que o Fernandinho respondeu? Pô, impossível eu saber, mano. Pô, falando em 2003... 17, 18 anos atrás. Pô, impossível eu lembrar isso. Então, acho que foi... No brasileiro, né? Em 2003, contra a Ponte Preta. O Fernandinho... É... Saiu jogando, eu acho. Era a Ponte Preta? É, foi a Ponte Preta. Que eu acho que era o técnico do Vadão. Primeiro jogo. Caralho, imagina se o Jadson acerta. Pô, que eu entrei como profissional. Lá na Arena da Baixada. Eu entrei no segundo tempo. Eu acho que já tava... Tava menos de uns 3, 4... 3 a 0, ou 3 a 1. Agora eu tô na expectativa dele ter certa dessa. Não é possível. Eu acho que parece isso aí. Maravilha. Então, vamos pegar aqui as respostas. O Jadson respondeu pra gente que foi Atlético e Ponte Preta em 2003, tá? O Fernandinho respondeu pra gente que não se lembrava. Então, agora o ponto vai, na verdade, pro Fernandinho. Porque o Fernandinho respondeu... O Fernandinho respondeu corretamente o que você, Jadson, colocou aqui na sua lista. Ele falou, foi em turno de 2003. Você, Jadson, deu a resposta correta. Mas não a resposta que o Fernandinho... Porra, que jogo sem noção. Inclusive, o Fernandinho já falou antes. Não lembro, não. Que jogo sem noção, mano. Pode dar, pode dar um ponto. Vamos lá na pergunta de número 5. O Jadson acertou, Viac. Vocês viveram juntos. O que você acha que o Fernandinho respondeu pra gente? O 5. Vou começar agora pelo Jadson. Jadson, qual foi o momento inesquecível que vocês viveram juntos? Ai, que fofo. O que você acha que o Fernandinho respondeu pra gente? Momento inesquecível? Quando a gente foi campeão da Copa UEFA, que foi um ano maravilhoso pra nós. Ah, e pelo Shakhtar. Um título importante na nossa carreira, mas tá no Shakhtar. Acho que foi isso que ele respondeu. E, Fernandinho, o que você acha que o Jadson respondeu aqui pra gente? Pô, deve ter sido a Copa UEFA. O maior título dos caras juntos. Tá na hora de voltar pra ganhar uma sul-americaninha aqui, hein, Fernandinho? Eu vou olhar no VAR aqui agora e qual foram as... Que vocês deram, hein? Já tem um spoiler aí. Já tem um spoiler. Eu vou começar pelo Jadson. O Jadson respondeu que o momento inesquecível pra ele, que vocês vieram juntos, foi uma viagem de presente de casamento pra Fernando de Noronha, que você, Fernandinho, deu para o Jadson. Caralho! Presente de casamento é esse, irmão? Viajei pra Fernando de Noronha? Vamos pra Fernando de Noronha! Olha só! Faz tempo! Foi dois de viagem. Foi dois de viagem. Foi dois de viagem, né? Quando eu casei. Não, mas acho que a gente foi no final do ano a gente veio de férias, né? Foi, foi. Eles já estavam lá no Euro. Foi 2005, né? No final de 2005. E o Fernandinho respondeu pra gente que foi a campanha do brasileiro de 2004 e títulos conquistados na Ucrânia, além dos nascimentos dos nossos... A porta tá batendo pra cacete aqui. Então, eu acho que aqui temos um ponto pro Jadson e um erro do Fernandinho. Cara, é muito maneiro que a relação Fernandinho e Jadson transcende muito do futebol. O nego falou de casamento, já falou de nascimento dos filhos. Sabe? É amizade de vida, meu irmão. É amizade de vida, meu irmão. Jadson empata a partida aqui. Então, temos aí 3x3 partida. Está disputadíssimo. E vamos para a pergunta, então, de número 6. Fernandinho, perguntamos para vocês dois. Qual o principal título da sua carreira? O que você acha que o Jadson respondeu? Ah, essa aí já deu spoiler, pô. Nossa. E agora, Jadson, sua vez, o que você acha que o Fernandinho respondeu? Essa já deu spoiler. O Fernandinho falou todos. A resposta está correta. Nosso querido Jadson respondeu aqui que o título mais importante da carreira dele é a Copa UEFA. E o Jadson respondeu a Copa UEFA também. Porra, mas o Fernandinho já jogou no City, né, mano? Ganhou mais coisa importante lá. Já ganhou coisa mais importante lá. Mas o Fernandinho respondeu para a gente que o título mais importante da carreira dele são todos. Com três exclamações. Porra, todos não existe. Essa resposta não existe. Ah, eu errei? Ah, mas se for para responder desse jeito, todos, você já está com isso. Porra. É, rapaz. O negócio não é... Não existe isso. Marmelada. Marmelada. Não existe isso. O Jadson é igual o filho. Você não pode me dar preferência. Vou começar agora pelo Jadson. E pior, mano, que o Fernandinho já tem título foda para cá. Mais que o Jadson. Qual o mais marcante e emocionante na sua história do Atlético? Perguntamos para os dois. Porra, ó. O jogo mais marcante pelo Atlético. O Fernandinho viveu 2005, né? O Jadson... Vamos ver quem responde o quê. Pois. O que, Jadson, você acha que o Fernandinho respondeu? Porra. Chivas. Eu acho que ele deve ter respondido... Olha a cara do Jadson. São Caetano. São Caetano? Provavelmente é apoiado. São Caetano, 5 a 2. 2004. 2004? Maravilha. Agora, Fernandinho, eu pergunto para você. O que você acha que o Jadson respondeu nessa pergunta? Pode falar, Dora. Pode, não. Na verdade, é uma só. Não, aqui foi... Aqui, não. Se der duas respostas, eu vou dar por ele na próxima. É que eu tô em dúvida aqui. São Caetano e Atlético Mineiro no Brasil em 2004. Porra. O que que teve especial nesse jogo contra o Atlético Mineiro? Cara, na verdade, assim, os dois aceitaram, viu? Fernandinho tá muito bem de chute, tava na dúvida, mas os dois colocaram aqui o jogo contra o São Caetano, 5 a 2 em 2004. Esse jogo foi fora, né? Esse jogo aí foi marcante. Baixada cheia, o time virou o jogo, né? Tá doido, brincando. O time virou o jogo, acho que em dois minutos. Fez um gol aos 10 e outro aos 12 no segundo tempo. Não é uma coisa. O time, por exemplo, ia cair em linha abaixo. Olha, o Jadson marcando o gol. Esse brasileiro de 2004 do Jadson, eu acho que é o melhor brasileiro que o meio-campo fez. É o melhor brasileiro que o meio-campista fez. Melhor que a Avertão Ribeiro pelo Cruzeiro. Melhor que qualquer um. se pá, não é melhor com o Alex pelo Cruzeiro. Vamos para a próxima pergunta. Porque eu não teve o título. Perguntei para os dois qual foi o gol inesquecível. Fernandinho, o que você acha que o Jadson respondeu? Porra, o gol inesquecível do Jadson? Um gol no clássico, talvez. É, eu pensei na atletiva. Copa Ué para não sair o final contra o Jadson, onde quer. Então, o Fernandinho respondeu aqui. Errei o clássico. É isso, Fernandinho? Errei o clássico. Jadson, pergunto para você. Qual foi o gol que o Fernandinho respondeu para a gente como o gol mais importante da carreira dele? Algum gol na seleção que ele tenha feito lá? Algum gol lá na seleção? Foda-se. Então, beleza. Deixa eu fazer a conferência aqui. Olha, eu quero dizer que os dois erraram, tá? Os dois erraram aqui porque o Fernandinho respondeu que o Jadson acha que era assim, mas o Jadson respondeu para a gente que o gol mais importante foi o gol da final da Copa Ué. E o Fernandinho respondeu para a gente a dizer que fez o gol mais importante da história do clube e esqueci. Estou ficando velho, meu irmão. Jadson jogou muito no Shakhtar. Não merece perder, não. Jogou muito no Shakhtar. Olha o meu negócio ali, cara. Você começa a falar de um gol na seleção já foi para esse lado aí. Só que você errou, Jadson, porque o Fernandinho coloca que o gol mais importante da carreira dele é o primeiro gol dele como profissional. Atlético e Trissiúme em 2003. Pô, Fernandinho novinho. Golaço, por serão, inclusive. Fez um golaço, né? Um golaço. Essa aí estava... Você jogou esse jogo? Não, você jogou, né? Jogou de tudo aí, né? Não, não cheguei. Ela estava no banco, eu acho. Ela estava de telespectador lá. Eu entrei nesse jogo aí e eu acho que faltava um... O Jadson falou que estava de telespectador tele que vende televisão e estava no banco. Detalhe aqui. Quatro minutos para acabar. Cobra, pergunta de número nove. Então, Jadson, o que você acha que o Fernandinho respondeu para a gente? Qual foi o maior mico que ele que o Fernandinho passou na Ucrânia? Puta, mico na Ucrânia. Agora vem história boa. Certamente. Gente, está muito quente. Deve ter sido com alguma coisa com a língua lá do ucraniano. Eu acho que deve ter passado algum perrengue lá, alguma coisa. Algum perrengue só. Tá. Beleza. Agora vamos para o Fernandinho. Fernandinho, a gente fez essa pergunta para o Jadson. O que você acha que o Jadson respondeu para a gente? Mas eu acho que os perrengues lá... Na Ucrânia deve ser foda. Vivendo na Ucrânia deve ser loucura. Está frio. Porra. No começo, assim, principalmente na questão do idioma, dos restaurantes... Eles deviam sofrer muito lá. Ainda mais se o Jadson quer dizer... o Jadson eu ia chegar pro garçom lá, não falava em russo, falava em inglês, só era o portuguesão mesmo aí, pra pedir frango né, não lembro se foi frango não, carne, carne, carne era carne, né era carne, né o cara, mas só tava escrito lá, bife e tal aí eu me pergunto, ah, você tem bife? carne? o cara, ah, ah, o que? ah, estou, estou aí o cara, ah, o Jato não, carne, carne, não carne é boa muito bom essa, hein ó, ok e chegou mas a carne chegou chegou lá tem que se virar, mano tem que se virar, tá certo eu acho que os perrengues aí mais parecidos com eles tem uma história, cara da mãe do neto Benedinho Benedinho, sua resposta tá correta, cara o Jadson contou pra gente aqui, teve vários, né até respondendo Cleverson e tem parte 2 eu faço react da parte 2 depois, ficou grande pra caramba o meu vídeo mas muito maneiro o papo de Jadson e Fernandinho tomando que o Jadson consiga render nessa reta final de carreira nessa reta final pro Atlético e o Fernandinho volte, né então na torcida pelos dois a resenha é muito boa e isso faz muito bem pro vestiário muito bem pro vestiário então grande conteúdo do Atlético reagir aqui espero que tenham gostado do vídeo deixa um like tamo junto a nós, rapaziada tchau